ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Prefeitura mantém reajuste da tarifa de ônibus para sábado e passageiros reclamam do novo valor. Na Câmara, vereadores discutem como derrubar na Justiça o aumento da passagem. Cheia dos rios deixa dois municípios em situação de emergência e cinco em estado de alerta. Estelionatário é preso suspeito de enganar 40 pessoas na capital. E mais, Fundação de Vigilância em Saúde investiga mortes de macacos em Novo Aripuanã, que podem estar ligadas a doenças como febre amarela e raiva. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A partir de sábado, os passageiros vão pagar R$ 3,80 para andar de ônibus em Manaus. Mesmo depois de muitas reclamações, o reajuste está mantido pela Prefeitura, que também vai retirar das ruas os micro-ônibus alternativos e executivos que estiverem irregulares. Insatisfação. Sempre lotado, só sai lotado aqui no terminal. Todo dia, todo dia essa lotação aqui, ônibus velho aqui, entendeu? Um assento só. Precisa trabalhar, tem que ir desse jeito, né, meu querido? O aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80 vai pesar no bolso dos passageiros. Para quem pega ônibus todos os dias, é complicado. Eu pego ônibus de manhã e de tarde, vou para a faculdade, vou para o trabalho, é pesado. São os últimos dias com a passagem a R$ 3,30. A partir deste sábado, já entra em vigor o novo valor. Essa demora toda e esses ônibus velhos tudo é acabado, entendeu? E essa demora toda ninguém aceita. A gente paga pelo justo, não pelo injusto, né? Não é difícil ver ônibus assim, quebrado em qualquer parte da cidade. Pior ainda são os coletivos velhos. Esse aqui tem mais de 12 anos. Uma das exigências da prefeitura é que as empresas renovem a frota com pelo menos 200 ônibus até o fim do ano. O ônibus é precário, não tem trânsito, não sai, não anda, o ônibus não anda. Você vê, é um sistema falido o transporte de Manaus, né? Dentro dos terminais, a prefeitura diz que vai ter internet gratuita para os passageiros. Mas os usuários têm medo dos assaltantes. E dizer que vão colocar o Wi-Fi no terminal só para a criminalidade aumentar e a gente ficar mais inseguro. É dispensável, até porque pode ocorrer até assalto também, né? Aumentar os assaltos. A prefeitura disse também que vai intensificar o combate aos micro-ônibus clandestinos do transporte executivo e alternativo. Uma grande fiscalização dentro do sistema. Nós vamos retirar do sistema todos os executivos, alternativos, as combas piratas, todos aqueles que não estejam regularizados, para que a gente melhore também a qualidade do serviço público. Então a fiscalização estará cada vez mais intensa na cidade de Manaus. A última licitação do transporte executivo e alternativo foi feita ainda em 2016 aqui na capital para selecionar 120 micro-ônibus do transporte executivo e 200 do alternativo. Mas desde lá, a SMTU não divulgou quantos micro-ônibus são autorizados a prestar esse serviço aqui na capital. Cerca de 260 micro-ônibus executivos circulam nas ruas de Manaus. A própria categoria afirma que eles estão regulares, mas reconhece que pelo menos 60 veículos não cumprem algumas normas da SMTU. O transporte executivo e alternativas não são clandestinos, né? São um transporte regular, tem uma regularização, porém, dentro do sistema existem alguns micro-ônibus que estão operando irregularmente por não cumprir as normas de operação. A fiscalização já era feita pela SMTU, mas agora será reforçada para ter uma concorrência mais justa com o transporte coletivo. Como a passagem vai subir para R$ 3,80, o valor só fica R$ 0,40 a menos que a tarefa do transporte executivo, que hoje é de R$ 4,20. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está na Avenida Djalma Batista, na área central de Manaus, por onde passam esses micro-ônibus do transporte executivo. Boa noite, Mariana. Muita gente depende desse tipo de transporte, né? Como é que vai ser feita essa fiscalização? Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, segundo informações da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, a fiscalização não apenas dos micro-ônibus do transporte executivo e alternativo, mas também de outros tipos de transporte, como táxis, mototáxis, veículos de transporte escolar, elas acontecem diariamente. Nós temos de informação sobre a questão dos micro-ônibus, é que tanto os micro-ônibus do transporte executivo, quanto os do transporte alternativo, eles vão passar por um processo licitatório realizado pela Prefeitura de Manaus no final do próximo mês, no final do mês de março. A Prefeitura quer regularizar esse serviço e melhorar esse serviço na nossa cidade, porque infelizmente, Marcela, a gente ainda vê muito nas ruas micro-ônibus com pneus carecas, sem ar-condicionado, a nossa cidade é muito quente, com falta de manutenção e com esse processo licitatório a Prefeitura quer também aí regularizar e melhorar esse serviço a toda a população da capital do Amazonas. Agora, Mariana, eu fiquei com uma dúvida, né? Fiquei com uma dúvida em relação ao valor. Teve o reajuste nos ônibus grandes, digamos assim, nos executivos, nos alternativos, o valor vai continuar o mesmo ou vai ter aumento também? Olha, é o seguinte, os ônibus do transporte executivo, que são esses aqui, ó, que estão passando aqui do meu lado, o branquinho com o vermelho, eles vão manter a tarifa em R$ 4,20. Segundo o presidente da categoria, eles querem aumentar aí a circulação de pessoas nesses micro-ônibus. Já os micro-ônibus do transporte alternativo, que são aqueles amarelinhos, eles seguem o valor do transporte coletivo normal aqui da cidade de Manaus. Portanto, os amarelinhos, a partir de sábado, vão cobrar a tarifa de R$ 3,80. A mesma tarifa, Marcela, dos ônibus comuns. A gente tem a informação aqui de que amanhã o Ministério Público de Contas vai entrar com uma ação no TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, contra esse reajuste da tarifa de R$ 3,80. A gente vai acompanhar isso aí para informar esse resultado para vocês. Uma outra informação que a gente tem é de um novo indicativo de greve dos rodoviários aqui na capital do Amazonas. Está circulando uma nota nos grupos de WhatsApp. Essa informação ainda é extraoficial, porque nossa produção tentou entrar em contato com o presidente, também com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, mas os telefones estão desligados. O que se sabe é que há um indicativo de greve para a próxima sexta-feira, dia 24, mas ainda não é oficial. A gente teve a informação de que os empresários vão sentar à mesa, eu acredito que ainda hoje, com os rodoviários para tentar a negociação do dissídio, que é o aumento salarial que eles tanto almejam, que tem sido aí o motivo dessas greves aqui na nossa capital e afetado aí mais de 800 mil usuários por dia. Mas a gente está ligado, viu, Marcela? Vai informar aí para o pessoal de casa. Amanhã eles podem ficar tranquilos que os ônibus vão circular normalmente aqui na nossa cidade. Mas amanhã a gente avisa aí oficialmente se vai ou não haver greve na sexta-feira. Vai depender dessa reunião de hoje, se haverá ou não acordo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha ao vivo, lá da Djalma Batista, na área central aqui de Manaus. E o aumento da tarifa de ônibus, como não poderia ser diferente, foi o assunto discutido, o mais discutido hoje na Câmara de Manaus. Uma audiência pública vai ser realizada na sexta-feira. E um grupo de parlamentares tenta evitar o aumento na justiça. A bancada de oposição questionou o aumento em plenário. E organiza uma audiência pública para discutir o assunto na sexta-feira. A intenção é evitar o reajuste. O que a gente percebe é que existe uma espécie de máfia do transporte público. Porque é um jogando a responsabilidade para o outro. Então a reunião é para resolver essa questão. Para o vereador Marcelo Serafim, não é só a retirada dos subsídios do governo que prejudica o transporte público, mas também a retirada dos subsídios da prefeitura. Se eu tenho uma tarifa que é de R$ 3,80 e eu dou um subsídio de R$ 0,30, eu estou trazendo essa tarifa para R$ 3,50. Isso é feito em todas as grandes cidades brasileiras. Isso é comum para você não pressionar a população. Agora, o que aconteceu aqui foi uma desculpa esfarrapada. Os subsídios do governo estadual são a isenção do ICMS sobre o diesel, usado pelas empresas nos ônibus. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual. Além disso, as empresas também não precisavam pagar o IPVA. E agora terão de fazer isso. Nos últimos três anos, o Estado deixou de receber R$ 131 milhões das empresas do transporte público, por causa do benefício que elas tinham. O governador disse hoje que voltou a cobrar os impostos porque o preço da passagem não foi mantido em R$ 3,00, conforme o acordo feito ano passado com a prefeitura, e que vai aplicar os recursos em outras áreas. Esse subsídio não era só meu. Esse subsídio que é do ICMS, ele é repartido com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contra, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com as prefeituras. Todos nós estávamos renunciando porque a causa era melhor, era uma causa boa. Qual era a causa boa? Era beneficiar o povo da cidade de Manaus com a passagem num único nível. A partir do momento que isso não aconteceu mais, não tem por que eu sacrificar a saúde, a educação, a segurança, nem sacrificar os outros órgãos. Além dos benefícios do governo, a prefeitura também repassava para as empresas dinheiro para custear parte dos gastos. Os empresários dizem que sem os subsídios estadual e municipal, fica difícil não aumentar a tarifa. Para as empresas, é indiferente se o dinheiro vem de subsídio, ou de incentivo fiscal, ou diretamente do bolso do usuário. A questão é que há um custo a ser coberto, e esse custo é rateado pelos passageiros pagantes. Os vereadores vão questionar na Justiça a legalidade do aumento, porque, segundo eles, ferem uma lei nacional, a que trata da mobilidade urbana. Não se viu planilha, não se viu custos, não se falou de cobrar a dívida das empresas do transporte coletivo. Além disso tudo, há um desrespeito flagrante à Lei nº 12.587. É o artigo 8º da Lei de Política Nacional da Mobilidade Urbana, que estabelece diretrizes para regular o preço da tarifa. Uma delas fala da simplicidade na compreensão, da transparência da estrutura tarifária para o usuário e da publicidade do processo de revisão. Outro questionamento que deve ser feito pelos vereadores é quanto à dívida das empresas do transporte público com os governos municipal e estadual. Só com o Detran, a dívida chegou aos R$ 5,5 milhões ano passado. Dez empresas deixaram de pagar o licenciamento anual dos veículos e o seguro DPVAT. Sem o seguro, por exemplo, quem depende de ônibus está desprotegido em caso de acidente. As famílias de possíveis vítimas ficariam sem indenização. Segundo a Secretaria da Fazenda, quase 100% dos ônibus estão em situação irregular desde o ano passado. Daqui a pouco, o estelionatário suspeito de enganar 40 pessoas volta a ser preso. E ainda cheia dos rios, deixa municípios em situação de emergência e em estado de alerta. Voltamos já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti